E em breve as populações de 97 municípios do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte vão poder assistir de graça a programação da TV Brasil, emissora aqui da Empresa Brasil de Comunicação. As cidades fazem parte da primeira fase do programa Digitaliza Brasil do Ministério das Comunicações. A meta é levar sinal digital a mais de 1.600 municípios de todo o país.